Oi pessoal, bom dia. Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês um investimento que eu tô fazendo e que tá dando muito certo. Não só eu, mas algumas pessoas conhecidas têm feito e têm se dado muito bem. Eu vou estar vindo aqui mostrar pra vocês resultados reais, tá? Não é pirâmide, não é blazer, não é nada dessas coisas que tá acontecendo por aí. É um investimento e eu vou mostrar os lucros maravilhosos que estão acontecendo na minha conta, tá? Vocês vão ver a minha conta real. Eu vou mostrar aqui pra vocês um período, vou estar mostrando no vídeo e vou estar explicando pra vocês. Então pessoal, eu tô entrando aqui no MetaTrader, o aplicativo das operações. Vou aqui selecionar um período, seleciono a data de 8 de agosto até 14 de agosto. Lembrando que ainda não são meio-dia aqui em Portugal. Atualizo, mostro pra vocês que é a conta real, tá ali meu nome. Atualizo mais uma vez, atualizo pra não ter erro. Pra vocês verem que é real e tá ali o meu lucro, 130.38 dólares em operações reais. Então tá aí pessoal, mostrei pra vocês, tá? A minha conta real. E lembrando que eu mostrei um período do dia 8 a dia 14. Só que a gente começa a contar o primeiro dia, tô olhando ali no calendário, dia 9, né? Que deu numa quarta-feira, sábado e domingo não conta, tá? E hoje ainda não são meio-dia. Então esses lucros ainda vão aumentar, né? Então o período real que eu te mostrei são 4 dias. Me dando aí um lucro de 28,65% em cima de 4 dias. Em nenhum lugar você encontra um investimento com esses valores, com esse lucro, nem no mês. Quem dirá em 4 dias. Quer saber mais? Me chama no privado, tá bom? Vou te dar todas as informações. Tchau, 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 tchau.